Música Olá queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, segunda-feira, dia 27 de abril, estamos na terceira semana do tempo da Páscoa e meditaremos nesse momento no Evangelho de São João, capítulo 6, versículos 22, a 29. Depois que Jesus saciara os cinco mil homens e seus discípulos o viram andando sobre o mar, no dia seguinte a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus estava ali, nem os seus discípulos subiram as barcas e foram à procura de Jesus e em Cafarnaum. Quando encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe, Rabi, quando chegasteis aqui? Jesus respondeu, Em verdade, em verdade eu vos digo, estáis me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram, O que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu, A obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Palavra da Salvação Nós temos a continuação do capítulo 6 do Evangelho de São João e aqui nós temos o início do Evangelho de São João, do capítulo 6, esse início desse capítulo 6, nós temos primeiro o milagre da multiplicação dos pães e depois nós temos Jesus que caminha sobre as águas. essas duas manifestações extraordinárias, elas estão interligadas. E de fato, nos Evangelhos Sinóticos também aparecem assim. E agora começa esse diálogo, e depois desse diálogo, desses questionamentos com a multidão, com o povo, nós vamos ter um discurso. E aqui nós temos esse questionamento, porque a multidão percebe que Jesus ultrapassou o mar da Galiléia e, na verdade, viram que Ele não tinha subido ao barco e depois, no outro dia, Ele estava do outro lado e começam a questionar. Só que Jesus vai o mais profundo. E aqui nós já começamos um questionamento, uma reflexão, que é a essência do Evangelho de hoje, sobre a realidade do crer, da fé cristã. E, de fato, aqui nós podemos fazer uma relação e é algo muito salutar para a nossa vivência espiritual nesse tempo da Páscoa. Porque a fé pascal, ela é incitada, ela é motivada, ela é iniciada por uma realidade de manifestação, de sinais, da realidade do milagre, como nós vimos no início desse capítulo. Contudo, como Jesus termina o Evangelho de hoje, diz que a obra de Deus é crer naquele que o Pai enviou, aquele que foi o enviado. Então, é essa relação, essa vivência. Por que, queridos irmãos, amadas irmãs? Jesus é muito claro no Evangelho de hoje. Aquele povo não estava lá porque via um sinal e queria começar uma relação, um discipulado, uma vivência de fé com Jesus. Mas por que recebeu algo? Por que foi alimentado? Por isso que Jesus fala, esforçai-vos com o alimento que vos levará, vos conduzirá à vida eterna. Ou seja, a realidade da vivência espiritual, do seguimento, não somente de uma saciação de necessidade. Porque, se colocarmos no panorama dos dias de hoje, é o que às vezes nós vemos, uma dita vivência espiritual que é somente de saciação de necessidades. Eu não estou dizendo que Deus é atento a tudo o que precisamos. É atento. Ele próprio diz na palavra que buscar a Ele tudo a mais, tudo o que for necessário, Ele nos dará por acréscimo. Buscar a Ele e tudo será dado por acréscimo. Contudo, essa realidade é da parte de Deus. A nossa responsabilidade com homens e mulheres que queremos responder o amor que nos amou por primeiro, é uma realidade de buscar a comunhão de um seguimento de vida. Por isso que Jesus está falando aqui. Vocês não podem somente viver uma experiência espiritual em torno de sinais prodígios. Deus realiza. Deus se manifesta. Mas a fé, de fato, é quando eu escolho e decido viver essa experiência existencial no seguimento de Jesus Cristo. Esse é um panorama muito concreto hoje. Ainda mais quando nós vemos em muitas situações uma instrumentalização da realidade espiritual da fé somente em torno da saciação de necessidades, somente em torno de oferecimentos e de propostas de milagres e de prodígios e pouca, muitas das vezes, pouca realidade aonde incita um compromisso, uma realidade de mudança de vida, uma realidade de santidade, uma realidade de caridade, de vivência espiritual, de um modo novo, um modo pascal de se viver. Se você se debruçar nos atos dos apóstolos, o que é que a primeiro anúncio dos apóstolos que Jesus manda que é inspirado por Deus na igreja primitiva é anunciar esse novo modo de viver. Não é anunciar milagres, não é anunciar prodígios, mas um novo modo de viver em Deus. E é isso que Jesus está falando. Porque a obra de Deus é essa, crer. E o crer requer obras, requer compromisso, que requer uma participação profunda e real na Páscoa de Jesus Cristo. Que Deus nos dê essa graça, nos dê uma maturidade de fé e que possa fazer o nosso coração se alargar na vivência e no testemunho de uma fé pascal. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.